Capítulo 4 Como Salomão perdeu a chance Salomão fracassou em manter um espírito de abnegação, e esse foi um dos motivos que o levou a oprimir seu povo. No Sinai, Moisés transmitiu ao povo a ordem divina, E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram suas ofertas. A construção do santuário exigia uma grande quantidade de material mais caro e precioso, mas o Senhor só aceitou a oferta voluntária. Receba de todo aquele cujo coração a compelir a dar. Êxodo capítulo 25, verso 8, capítulo 35, verso 21 e capítulo 25, verso 2. Davi fez um convite semelhante à abnegação ao perguntar, Agora, quem hoje está disposto a oferecer dádivas ao Senhor? Primeiro Crônicas, capítulo 29, verso 5. Aqueles que construíram o templo deveriam, para sempre, ter mantido em mente esse convite para a consagração. Para a construção do tabernáculo do deserto, Deus concedeu sabedoria e habilidades especiais a alguns homens escolhidos por Ele. O Senhor escolheu Bezalel, da tribo de Judá, e encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. E concedeu tanto a Ele, como a Oliabe, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar a outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores, e como tecelões, Bezalel, Aoliabe, e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Êxodo capítulo 35, verso 30, capítulo 36, verso 1 Seres celestiais cooperam com esses homens escolhidos pelo próprio Deus. Os descendentes desses homens herdaram boa parte dos talentos que eles receberam de Deus. No entanto, pouco a pouco, quase sem perceber, eles perderam a ligação com Deus e o desejo de servi-lo de forma abnegada. Passaram a pedir salários cada vez mais altos por causa de sua habilidade em comum nas artes finas. Muitas vezes encontravam emprego nas nações vizinhas. Em vez do nobre espírito de seus antepassados, eles se tornaram gananciosos, sempre querendo ganhar mais e mais. Para realizar seus desejos egoístas, eles usaram a habilidade que ganharam de Deus para trabalhar para os reis pagãos, usando seus talentos para criar obras que desonravam o Criador. Entre esses homens, Salomão procurou um mestre de obras para supervisionar a construção do templo. O rei recebeu especificações detalhadas para a construção de cada parte da estrutura sagrada. Ele poderia ter pedido a Deus com fé para encontrar ajudantes consagrados que teriam recebido habilidades especiais para realizar o trabalho necessário. Salomão, porém, perdeu a oportunidade de exercitar a fé. Ele pediu ao rei de Tiro um homem competente no trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro e com tecido roxo, vermelho e azul, e experiente em esculturas para trabalhar em Judá, em Jerusalém. Segundo Crônicas, capítulo 2, verso 7. O rei Fenício enviou Irão a Bi. Sua mãe era de Dan e seu pai de Tiro. Da parte de sua mãe, Irão era descendente de Aoliab, que centenas de anos antes havia recebido de Deus sabedoria especial para a construção do tabernáculo. Assim, Salomão escolheu para liderar o grupo de trabalhadores um homem que não era motivado pelo desejo altruísta de servir a Deus. Os princípios do egoísmo estavam totalmente enraizados em seu coração. Por causa de sua habilidade fora do comum, Irão exigiu um salário muito alto. Pouco a pouco, ao trabalharem com ele, dia após dia, os outros trabalhadores passaram a comparar o seu salário com o dele e começaram a perder de vista o caráter santo da obra. Deixaram de ter um espírito de abnegação, exigiram salários mais altos e conseguiram. Os passos que levaram à apostasia As más influências que surgiram aqui se espalharam por todo o reino. Muitos cederam ao luxo e à extravagância por causa dos salários altos que agora recebiam. O rico passou a oprimir o pobre. O espírito de abnegação quase desapareceu. Entre as principais causas da terrível apostasia de Salomão estão os efeitos de longo alcance dessas influências. Podemos encontrar uma lição de profundo significado no grande contraste entre o espírito e a motivação do povo que construiu o tabernáculo do deserto e o espírito e a motivação dos que construíram o templo de Salomão. O egoísmo domina o mundo hoje. Por toda parte, as pessoas estão em busca de cargos e salários mais altos. Raramente encontramos o espírito de alegre abnegação que os trabalhadores do tabernáculo demonstraram. Entretanto, esse é o único espírito que deve motivar os seguidores de Jesus. Quando disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens, Mateus capítulo 4, verso 19, Jesus não ofereceu salário algum como recompensa pelo trabalho. Eles deveriam demonstrar o mesmo espírito de abnegação e sacrifício de Cristo. Não devemos trabalhar por causa do salário que iremos receber. O primeiro requisito para o culto que agrada a Deus sempre será a devoção abnegada e o espírito de sacrifício. Nosso Senhor deseja que sua obra não tenha qualquer traço de egoísmo. Devemos dedicar-nos com o mesmo tato e habilidade, precisão e sabedoria que Deus exigiu dos construtores do santuário terrestre. Porém, devemos lembrar que os maiores talentos e os mais belos cultos são aceitáveis a Deus somente quando colocamos o eu sobre o altar e o oferecemos como um sacrifício vivo. Outro desvio do princípio que levou Salomão à queda foi o fato de ele assumir a glória que pertence somente a Deus. Desde o momento em que Salomão recebeu a responsabilidade de construir o templo até o dia em que a obra foi concluída, seu propósito foi construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Segundo Crônicas capítulo 6, verso 7. Ele expressou esse propósito perante as tribos de Israel que se reuniram para a dedicação do templo. Um dos trechos mais emocionantes da oração de dedicação que Salomão fez foi sua súplica a Deus pelos estrangeiros que viriam dos países distantes para aprender mais a respeito dele. Em favor desses estrangeiros, Salomão suplicou, ouve e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra saibam que este templo que construí traz o teu nome. 1º Reis capítulo 8, verso 43. Alguém maior que Salomão tinha sido arquiteto e construtor do templo. Os que não sabiam disso naturalmente elogiavam e admiravam Salomão como arquiteto e construtor, mas o rei recusava qualquer honra por esse projeto e construção. A visita da rainha de Sabá Ainda era assim quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão. Ao ouvir falar de sua sabedoria e do magnífico templo que ele construiu, ela decidiu pô-lo à prova com perguntas difíceis e ver com os próprios olhos as obras que ele construiu. Acompanhada por muitos servos, ela fez a longa viagem para Jerusalém. Quando chegou, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão lhe ensinou a respeito do Deus da natureza, o grande Criador que habita no céu e governa a todos. E Salomão respondeu a todas as perguntas e nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. 1º Reis capítulo 10, verso 1 e 3. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei, Tudo o que eu vi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. 1º Reis capítulo 10, versos de 4 a 7. Salomão ensinou a rainha de forma tão completa a respeito da fonte de sua sabedoria e sucesso, que ela não se sentiu impulsionada a exaltar o instrumento humano, mas a exclamar. Essa é a impressão que Deus desejava que todos os povos tivessem. Se Salomão tivesse continuado a desviar a atenção de si para aquele que lhe concedeu sabedoria, riqueza e honra, sua história teria sido muito diferente. Contudo, ao atingir o ponto mais alto da grandeza, Salomão ficou atordoado, perdeu o equilíbrio e caiu. Sendo constantemente elogiado, Salomão finalmente permitiu que falassem dele como a pessoa mais digna de louvor pelo esplendor sem igual do templo planejado e construído para honrar o nome do Senhor Deus de Israel. Assim, o templo de Jeová passou a ser conhecido pelas nações como o templo de Salomão. O instrumento humano assumiu a glória que pertencia àquele que estava em posição ainda mais alta. Até hoje o templo de Salomão declarou, Este templo que construí traz o teu nome. Segundo Crônicas capítulo 6, verso 33, É mais conhecido como o templo de Salomão do que como o templo de Jeová. Não podemos demonstrar maior fraqueza do que quando permitimos que outros nos elogiem por dons que recebemos do céu. Quando somos fiéis em exaltar o nome de Deus, Ele controla os nossos impulsos e nos capacita a desenvolver habilidades espirituais e intelectuais. Jesus, o Divino Mestre, ensinou os seus discípulos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E eles não deveriam se esquecer de reconhecer. Teu é o poder e a glória. Mateus capítulo 6, versos 9 e 13. Ênfase acrescentada. Jesus foi tão cuidadoso em desviar a atenção de si para a fonte de seu poder que a multidão, quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, não o exaltaram, mas louvaram o Deus de Israel. Mateus capítulo 15, verso 31. Assim diz o Senhor. Não se gloria o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, gloria em sinistro, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor, que ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Outra terrível perversão do plano de Deus. Outra perversão do plano divino para Israel foi causada pelo espírito de exaltação própria. O plano de Deus era que seu povo refletisse a glória de sua lei. Para realizar esse plano, ele colocou Israel em uma posição estratégica entre as nações da terra. Nos dias de Salomão, o reino de Israel ia desde Amate ao norte, até o Egito ao sul e do mar Mediterrâneo ao rio Eufrates. Muitas estradas naturais do mundo comercial passavam por esse território e por elas constantemente viajavam muitas caravanas das terras distantes. Com isso, Salomão e seu povo tiveram a oportunidade de mostrar a todas as nações o caráter do rei e dos reis e lhes ensinaram a reverenciá-lo e a obedecer-lhe. Por meio das ofertas de sacrifício, Cristo deveria ser exaltado a fim de que todos pudessem conhecer o plano da salvação. Salomão deveria ter usado a sabedoria e a influência que recebeu do Senhor para liderar um grande movimento com o objetivo de iluminar os que eram ignorantes a respeito de Deus e de sua verdade. Dessa forma, multidões seriam conquistadas. Israel ficaria a salvo dos males que os pagãos praticavam e o Senhor seria honrado. Salomão, porém, perdeu de vista esse alto propósito. Fracassou em repartir a luz com os que constantemente passavam por seu território. O espírito de comércio substituiu o espírito missionário que Deus colocou no coração de todos os verdadeiros israelitas. O povo aproveitou as oportunidades que surgiram pelo contato com muitas nações para ganhar dinheiro. Salomão decidiu fortalecer sua posição política construindo cidades fortificadas nas passagens comerciais. Ele aumentou as vantagens comerciais de uma passagem na cabeceira do Mar Vermelho com a construção de navios às margens do Mar Vermelho. Os marinheiros de Salomão navegaram de Ofir e de lá trouxeram ouro para o rei Salomão e grande quantidade de madeira, de junípero e pedras preciosas. Primeiro reis, capítulo 9, versos 26 e 28 e o capítulo 10, verso 11. Isso aumentou muito a riqueza do reino, mas a que preço? Por causa do seu espírito ambicioso, os que haviam recebido de Deus a responsabilidade de guardar e ensinar a sua palavra permitiram que as incontáveis multidões que lotavam as estradas do país permanecessem ignorantes com respeito a Jeová. O contraste entre Cristo e Salomão A vida do Salvador apresenta um contraste marcante com a vida de Salomão, pois mesmo possuindo toda autoridade, Mateus, capítulo 28, verso 18, Cristo jamais usou esse poder para se engrandecer. Sonho algum de grandezas mundanas manchou a perfeição de seu serviço pelo próximo. Os que entram para o serviço do obreiro-mestre devem estudar os métodos que ele utilizou. Ele aproveitou as oportunidades de conhecer pessoas ao longo das estradas movimentadas. Nos intervalos entre as suas viagens de uma para o outro lado, Jesus ficava em Cafarnaum, localizada na estrada de Damasco para Jerusalém e Egito e para o mar Mediterrâneo. Essa cidade era muito adequada para servir como centro do trabalho do Salvador. Pessoas de muitos países passavam por essa cidade. Ali Jesus se encontrava com pessoas de todas as nações e classes e elas levavam suas lições a seu país de origem. Isso despertou o interesse das pessoas pelas profecias que apontavam para o Messias e atraiu a atenção do mundo para sua missão. Hoje as oportunidades são muito maiores do que nos dias de Israel. Os meios de comunicação se multiplicaram milhares de vezes. Assim como Cristo, os mensageiros do Altíssimo devem hoje assumir seu papel nesses grandes meios de comunicação, onde podem se encontrar com multidões de todas as partes do mundo. Exaltando unicamente a Deus e não a si mesmo, devem apresentar aos outros as preciosas verdades da Bíblia Sagrada, que formarão raízes e germinarão para a vida eterna. As lições do fracasso de Israel são muito sérias. Tanto o rei como o povo se desviaram do alto propósito que Deus os chamou a cumprir. Onde eles foram fracos, os representantes atuais do céu devem ser fortes, pois sobre eles está a responsabilidade de concluir a obra entregue ao povo de Deus e de anunciar o dia do juízo final. No entanto, as mesmas influências que Israel enfrentou durante o reinado de Salomão ainda existem entre nós. Podemos ser vencedores unicamente por meio do poder de Deus. O conflito à nossa frente exige espírito de abnegação, desconfiança própria e dependência exclusiva de Deus para que possamos aproveitar com sabedoria toda oportunidade para a salvação de outros. O Senhor abençoará o seu povo à medida que ele avançar unido, revelando a um mundo que está nas trevas do erro, a beleza da santidade, manifesta no espírito de abnegação semelhante ao de Cristo. na exaltação de Deus em vez de qualquer coisa que haja humana e num amoroso serviço pelos que tanto precisam do Evangelho.